Música E o Gente esteve em Alvorada do Sul e agora você acompanha a inauguração da agência Cicred na cidade. Seguindo seu plano de expansão, a cooperativa de crédito Cicred União Paraná-São Paulo chega à Alvorada do Sul em inauguração das mais prestigiadas. A solenidade contou com as presenças de diretores, colaboradores e conselheiros da cooperativa, associados, convidados e autoridades. A Alvorada do Sul tem cerca de 12 mil habitantes e uma economia fortemente sustentada no agronegócio, além de uma indústria do turismo em franco desenvolvimento. Música Presidente da Cicred União Paraná-São Paulo, Wellington Ferreira, este momento mais que especial aqui em Alvorada com essa inauguração. A inauguração sempre é muito especial, o início de um trabalho, o prantir de uma sementinha e que a gente tem que torcer e regar muito para que dê bons frutos. Então todo início de trabalho é importante, a gente faz isso com muita motivação, com muita fé no trabalho que vai ser executado daqui para frente. Convidamos a população, as pessoas para vir conhecer a cooperativa, conhecer o nosso propósito, entender que nós não somos mais um, nós somos diferentes. E acho que esse é o início do trabalho, de conscientização das pessoas, mas a gente já chega com muita força, já temos uma participação muito boa, as pessoas já entenderam o que é que eu escrevo, já fizemos um jantar para explicar isso, uma reunião, também já estamos implementando um programa, União Faz a Vida nas escolas. Então já provando o que nós estamos falando, das atitudes, não do discurso, mas de que é uma instituição diferente, que olha para as pessoas, que olha para a comunidade. E estou muito feliz pelo que eu ouvi, das pessoas que vieram aqui, que estão participando, pelo entendimento que já tem dessa união, dessa participação junto com a cooperativa. E 2019, o ano de franca expansão para a Secred. É, esse ano para nós foi muito bom, nós abrimos aí 23 novas agências, até hoje ainda temos mais duas para abrir até o final do ano, mas vamos fechar com 25 novas agências, isso aí é muito importante para nós, esse trabalho que nós temos de divulgação, de expansão da cooperativa, crescimento fantástico, acima de 20% na média, em depósito, em crédito, em associado, tudo muito sólido dentro da cooperativa e a gente fica feliz com isso, porque às vezes nós somos até questionados, né? Os bancos estão fechando e vocês estão abrindo, né? Era essa a pergunta que eu ia fazer, inclusive. Quem está certo, né? Eu falo, quem está certo é quem cresce a 20% ao ano. Eu acho que nós temos um mercado muito grande ainda para conquistar, tem pessoas que ainda não entenderam o que é o cooperativismo de crédito, eu acho que isso está melhorando, mas a gente ainda tem um trabalho de educação para fazer com essas pessoas. Ao que vai passando, que as pessoas conhecem um pouquinho mais da cooperativa, começam a entender o foco nosso na educação, o foco nosso no crescimento das pessoas, não só quem trabalha com a gente, nosso associado, mas na comunidade como um todo. Eu acho que isso tem ajudado bastante no crescimento da nossa cooperativa. E os desafios para 2020, o que vem por aí? Olha, eu sou muito otimista, eu acho que o nosso país vai ter um ano diferente, vai continuar a estabilidade da moeda, vamos ter um crescimento acima do projetado, eu sou muito otimista quanto a isso. Nossa cooperativa vai continuar com esse trabalho de expansão, com esse crescimento. Não estão pensando em nada diferente do que foi os outros anos, de manter esse grande crescimento da cooperativa, até porque nós temos muito mercado para isso, nós estamos em uma área bastante extensa e o cooperativismo está começando ainda. É claro, quando você fala em uma cidade, onde nós já estamos há mais de 20 anos, você tem aí quase 20% do mercado. Quando você está chegando, você inicia um trabalho, tem três. Você pegar a média aí do cooperativismo, é 5% de média de mercado. Então nós temos muita coisa para evoluir, para crescer, mas em alguns lugares nós já somos a maior e a melhor instituição financeira dessas comunidades. E é isso que a gente quer, não em uma, nós queremos em todas. E nós estamos buscando isso através desse trabalho fantástico que nós temos de união, de cooperação. O trabalho não para? Não, o trabalho não para. Eu acho que a gente tem muitas coisas por fazer ainda. Nós queremos um país diferente, nós queremos transformar nosso estado, nossa cidade e nós vamos fazer isso com a educação. Educação, inclusão, educação financeira, educação nas escolas, chamando as pessoas para compartilhar as nossas decisões, compartilhar esse pensamento de transformação social que nós temos dentro da cooperativa. E por isso eu acredito e tenho muita fé que nós vamos continuar crescendo. Mais uma vez, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um grande prazer recebê-los aqui para a inauguração da agência Cicred em Alvorada do Sul. O Júnior é gerente da agência aqui em Alvorada do Sul, essa agência que chega num momento muito especial e aguardado. Isso mesmo, Thiago. Hoje, para nós, é importantíssima essa inauguração. O município, hoje, nós já temos mais de 350 associados. E essa agência veio para meio que calhar, né? Porque hoje nós precisávamos desse espaço para poder atender esses associados. e a demanda que nós temos aí também para atender, que está à procura da nossa agência. Procura muito grande. Isso mesmo, a procura grande. Hoje nós tínhamos um espaço para atendimento aqui, de um associado que é empresário do município, Sr. Valdinei Zampolo, que cedeu um espaço para nós. A gente já vinha realizando atendimentos lá e hoje as pessoas procuram-nos lá. Agora eles vão ter esse espaço aqui para ficar mais fácil para procura, né? Falando da localização, bem na região central. Bem na região central. Nós escolhemos um espaço hoje aqui no município de Alvorada, que ele tem uma localização que fica no coração da cidade, né? Aqui a gente tem espaço para estacionamento, para poder receber os nossos associados, um espaço bacana, né? Uma localização próximo de mercado, próximo de escritórios. Então, facilita muito mais. Então, para aquele que está ali fazendo uma compra no mercado, já consegue passar na agência, fazer o saco, pagar a compra, né? Enfim, todo o atendimento no dia a dia. Falando de Alvorada, um pouco uma cidade com essa vocação para o agronegócio, se desenvolvendo cada vez mais. A cidade hoje, ela tem mais de 11 mil habitantes. É uma cidade muito promissora. Nós temos hoje a sétima maior produtora de tilápia no Brasil. E essa cidade, ela vem crescendo cada vez mais, né? Porque a população, além da população que nós temos aqui no dia a dia, nós também temos as chácaras, com mais de 5 mil chácaras no município. Então, a população, ela dobra aos finais de semana. E isso é muito importante para nós. Se estreia agora em dezembro, rumo a 2020, com muito trabalho. Exatamente. A agência hoje, ela veio como um presente para o município. Hoje nós estamos no dia 10, dia 14, agora a cidade comemora 67 anos de emancipação política, né? E isso aí é muito importante, porque acaba que foi um presente para o município e também um presente para o Cicred, né? Estar aqui. Então, é um presente para os dois lados. Muito importante para nós. E fica o convite às pessoas para conhecerem essa agência. Com certeza. A gente fala sempre que o Nucicred é feito de pessoas para pessoas. E nós não estamos aqui somente para realizar atendimentos. Nós estamos também para fazer relacionamento. Então, a gente transforma aquele atendimento do dia a dia, que é o atendimento bancário, né? Que a gente diz, em um atendimento mais próximo, mais ativo, né? Que a pessoa possa se sentir em casa, no espaço que nós preparamos para eles. Mesmo com o grande desafio de atuar sem estrutura física, vocês se esforçaram e se dedicaram para prestar o melhor atendimento. E eu tenho certeza que juntos atenderemos as necessidades dos nossos associados e de toda a comunidade alvoradense. Legenda Adriana Zanotto